Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer a reversão do Wilcon, como reverter o Wilcon, como consertar o Wilcon porque muitas vezes ele abre com alguns probleminhas ou muitas vezes o seu Wilcon não está abrindo então a primeira coisa que você tem que fazer é fechar o seu Wilcon, caso se o seu Wilcon estiver abrindo ou não você fecha ele, se ele não estiver abrindo é lógico que ele não vai abrir e é muito fácil eu estou usando aqui o Windows 10, você vai clicar aqui no menu iniciar e você vai procurar aqui o Wilcon ou você vai em todos os programas e você vai achar a pasta onde está o Wilcon, que é essa pasta aqui então no meu caso eu estou usando o Wilcon Embroider Studio E2.0 vou clicar nessa setinha pra abrir todas as pastas que compõem o Wilcon e nós vamos achar essa pasta aqui, escrito Reverte quando você clicar em Reverte, ele vai abrir essa janelinha, dizendo que ele vai reverter o Wilcon e é muito importante você selecionar essas quatro opções aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta selecionada todas as opções é só você dar um ok dê um ok, o seu Wilcon ele vai estar revertido, ele vai reverter o seu Wilcon e depois é muito importante, depois que você fez isso, você reiniciar o seu computador então você vem aqui e clica para reiniciar o seu computador e depois quando você reiniciar o seu computador é só você abrir o Wilcon novamente que vai estar tudo certo ok? bom, esse vídeo é bem rápido, é bem simples fazer isso e dá muito certo aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta se inscreva no nosso canal, que ajuda muito tchau, tchau E aí 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 E aí